E a sua postura firme, séria, determinada, nem sempre agrada a todos, mas eu tenho certeza. Parabéns a todos vocês e que Deus abençoe essa caminhada, que as mulheres continuem dando esse exemplo de determinação, coragem e muito alinhamento nessa luta para melhorar a nossa sociedade. O prefeito de Foz do Iguaçu, Renio Pereira, para entregar a homenagem à senhora Miracema Maria Cimutini. A senhora Legenda destaca o primeiro presidente do SESC Senac em Panamá. A senhora Legenda destaca o primeiro presidente do SESC Senac em Panamá. Nesta noite, vamos destacar o primo da gestão finance em Paris, onde recebeu medalha de ouro. Acabou retornando aos negócios da família. Em mais de duas décadas, Marília participou de momentos decisivos na trajetória da Gonzaga, que sempre buscou diversificar sua atuação, agregando valores e competências, sem deixar de lado a tradição que a posicionou como referência no mercado imobiliário curitibano. O profissional se confunde com o desenvolvimento do mercado imobiliário da própria cidade, que na época passava por um excelente momento. Tornou-se empresária e abriu sua própria corretora, a MGA Assessoria Imobiliária. Nem a crise que abateu o mercado da construção imobiliária no Brasil conseguiu parar suas conquistas. Após três anos, ampliou seu negócio e inaugurou em sociedade, com Vaniz e Cabalcomune, a loja Pega Pé Calçados, especializada em criação da área física, assim aumentando a variedade de produtos a serem comercializados. Marcondes de Oliveira, para homenagear a empresária Vilmarie de Fátima Simão Miléu, na empresa Rede de Farmácias Serena. E hoje, contando com 42 colaboradores e senhores farmacêuticos. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra a presidente da Câmara de Irati, Amanda Krikzynski, para homenagem. Nasceu a Cristina Calçados, que logo passou a ser administrada por um... Para homenagear a empresária, Maristela Gil, da empresa comercial Ivaiporã Limitada. A comercial Ivaiporã é uma empresa familiar, com quatro irmãos sócios proprietários, mas quem está à frente de tudo passou do crediário à gerência financeira, até ocupar o atual cargo, em junho de 2012. Com uma agenda complexa, atende a 27 lojas espalhadas por todos, gerando empregos e melhorando a economia das cidades em que atua. O Lini Molini, para homenagear a empresária Fernanda Rossito, da empresa Baguete de Ouro. A Baguete de Ouro nasceu em 1996, mas Fotalisman chegou a Marechal Cândido Rondon. Hoje, a família Newman, além da loja física, conta com uma loja virtual, Câmara de Maringá, Raquel Almeida Costa. Irmãs, Lúcia Rosa da Silva, iniciou sua carreira como cabeleireira, ainda muito jovem, sempre em busca de conhecimento. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra, a presidente da Câmara de Medianeira, o prêmio top em excelência pela ACIMI. Apenas por um casal, hoje está instalado em uma grande loja no centro da cidade, contando com 15 funcionários. Em 2013, Paranaguá ganhou mais uma unidade. Priscila Martins teve que largar a profissão para cuidar de sua avó doente. Foi nesse momento que se aventurou no mundo dos negócios e começou a vender bijuterias para suas amigas. Logo, seu bom gosto alcançou faculdades e escritórios. Para entregar a homenagem, convidamos para vir à frente da mesa de honra, a presidente da Câmara de Prudentópolis. Começou sua carreira em 1995 na loja Esporte Sanches, como vendedora em janeiro de 2001. Após uma proposta de compra, passou de funcionária... O ramo dos cosméticos. Em 2006, a empresária Locum Locar colocou um lugar maior para o Espaço da Beleza Cosméticos, fazendo o número de... Jane Márcia Bittencourt, para homenagear a empresária Carla Regina Moreira Frasquete, na empresa Romas Hotel. Em 2005, quando estava de mudança para cinco leitos e uma suíte master, toda a estrutura do hotel foi ampliada e os móveis... Estão... 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 da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora do Paraná, senhora Elisabeth Lobo, dirigir um cumprimento ao reitor Josué Modesto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o Nila, meu colega na Unicamp, cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, os senhoras e os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Eu primeiro quero agradecer a homenagem que eu recebo com imenso orgulho, essa homenagem que me foi conferida pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora do Paraná e pelo Sistema Fê Comércio do Paraná. Eu fico muito honrada de estar em companhia de vocês por essas 23 mulheres extraordinárias que expressam algo que nós temos de sempre valorizar, que é a capacidade e o talento da mulher brasileira. Eu sempre digo que esse século, sem sombra de dúvida, é o século das mulheres e que nosso país também tem, por isso, imenso compromisso com todas as mulheres brasileiras, as mulheres paranaenses. Somos todas nós, sem dúvida, mulheres que surpreendem. Por que que as mulheres surpreendem? Porque, durante muito tempo, acreditaram que nós não poderíamos ou não conseguiríamos e nós, por isso, surpreendemos. À custa de muita luta, nós derrubamos preconceitos seculares. Nós afirmamos e garantimos novos direitos. Nós mudamos legislações obsoletas. Criamos leis como a Lei Maria da Penha, contra uma lei que estabelece punição à violência praticada contra a mulher. Somos, hoje, a maioria nos bancos escolares e universitários. Conquistamos uma participação no mundo do trabalho, apesar de sabermos que muitas mulheres, companheiras nossas recebem salário desigual pelo mesmo trabalho praticado por um homem. Isso só nos mostra que sempre teremos de considerar cada conquista apenas um início para uma nova conquista. Nós, hoje, ocupamos posições de destaque em várias empresas, em várias instituições públicas e chegamos a eleger a primeira mulher Presidenta da República. Em meu pronunciamento no Dia Internacional da Mulher, eu disse que a mulher era a nova força que movia o Brasil era a nova força que movia o Brasil. E esta não é uma palavra retórica, ou não é uma fala retórica. A mulher, de fato, é a nova força que move o Brasil. E nós temos vários indícios disso. E eu vou falar do mais próximo, esse encontro que nós estamos tendo aqui hoje. E as mulheres que hoje estão aqui sendo homenageadas. Elas provam isso que eu estou falando, que as mulheres são a nova força que move o Brasil. Eu, assistindo vocês chegarem aqui no palco, receberem a permeação, fico emocionada, tanto pela história de realização, pelo esforço que está expresso nesse prêmio de cada uma de vocês. Sei também que por trás desse prêmio tem o esforço de suas famílias, o suporte das suas famílias. Mas muitas vezes a mulher consegue isso no momento de dificuldade até na sua vida pessoal. E o que fica claro para mim é que tudo isso é feito também com uma imensa alegria de viver. E também eu acho que eu tenho de me referir a um fato. Nenhuma de vocês, bravas, lutadoras e batalhadoras, perdeu a vaidade de se tornar bonita, de vir aqui em cima vestidas com muito bom gozo. Mulheres que mostram que além de lutadoras, são mulheres que valorizam a sua condição feminina. Eu queria dizer para vocês, porque vocês são mulheres empreendedoras e batalhadoras, que o Brasil passa por um período de transformação muito positivo. Mas vocês sabem nos negócios de vocês que toda conquista que a gente tem é só um começo. E isso acontece também com o Brasil. Sem abdicar um só momento do nosso compromisso com o controle da inflação e a robustez do país, nós desenvolvemos um processo intenso de ascensão social. Quem são os beneficiários dessa ascensão social? Os números mostram que grande parte desses beneficiários são mulheres. Alguns números desse processo são muito importantes. Nós temos uma situação no país de estabilidade hoje. E sabemos que tanto a inflação, como a situação fiscal, como as reservas que o país acumulou, hoje dão tranquilidade para nós diante, talvez, desse momento que está agora sendo superado, que foi a mais grave crise econômica desde 1929. Nós sabemos que a esses indicadores econômicos, como é o caso dos nossos 377 bilhões de dólares de reservas, que permitem que nós enfrentemos qualquer flutuação internacional, nós também temos indicadores que mostram o bom resultado desse processo de ascensão social em que muitas mulheres foram beneficiadas. Retiramos da extrema pobreza 36 milhões de pessoas e 42 milhões de pessoas chegaram à classe média. Isso significa, além de uma conquista ética ou moral, significa também que hoje nós temos um mercado consumidor e que demanda serviços muito fortes. um conjunto de pessoas que hoje passaram a consumir e a ter padrão de consumo que torna a demanda por bens e serviços uma demanda forte, beneficiando assim as pequenas e as microempreendedoras desse país. Nós também geramos uma quantidade significativa de empregos. O número até fevereiro do período do meu governo chegou a 4,8 milhões de novos empregos com carteira assinada. Hoje, saiu o número dos empregos criados em fevereiro. E esse fevereiro de 2014 foi o segundo melhor fevereiro dos últimos 12 anos. Por que é importante a criação de empregos? Primeiro, porque as mulheres foram muito beneficiadas pela criação de empregos. Segundo, e mais uma vez, porque isso fortalece o nosso mercado que demanda serviços. Nós, ao longo dos últimos anos, vocês, empresárias, empreendedoras e gestoras de negócios, têm vivenciado no dia a dia, na vida de cada uma, o dinamismo do comércio e dos serviços no nosso país. E nós, hoje, adotamos um conjunto de medidas para reduzir o custo de produção. Eu destaco várias medidas. Queria me referir à desoneração da folha para as empresas maiores, para as empresas médias e para as empresas pequenas. Nós também implementamos uma nova legislação de compras do governo, que beneficia as compras públicas, beneficiam as pequenas empresas que hoje têm prioridade no fornecimento ao governo. Com o Pronatec, que nós temos aqui essa parceria com a Fê Comércio, Nós estamos cuidando da melhoria do perfil de formação profissional dos nossos jovens e dos nossos trabalhadores. Com isso, beneficiando as empresas que os empregam. E aí também é importante destacar que esses cursos são cursos de excelência. São cursos de excelência porque são dados, além de ser pelas universidades federais e pelos institutos tecnológicos, são dados pelo sistema S. E justamente por aquelas instituições que são as mais respeitadas pela qualidade. O Senasci e o Senai, por exemplo. Cada empresário aqui presente sabe como é fundamental contar com um trabalhador ou com uma trabalhadora mais bem preparada, mais capacitada para executar suas tarefas. Por isso, eu quero mais uma vez agradecer pela importância que o Pronatec tem em qualquer estado da nossa federação. E, sobretudo, aqui no Paraná, quando a gente une a capacitação do trabalhador ou da trabalhadora com um nível de determinação do empreendedorismo. O empreendedorismo tem um papel central no país. Ele cria riqueza, ele cria oportunidade e ele tem esse poder de mover e de mudar uma pessoa, de uma situação de dificuldade para ser dona do seu próprio negócio e modificar sua própria vida e de sua família. Nós, e aí eu queria fazer um parênteses para agradecer a ministra Gleici Hoffmann, por toda a sua contribuição nessa questão que eu vou falar agora, que é um desafio de modernizar e expandir a infraestrutura logística, a infraestrutura de energia e a infraestrutura urbana do Brasil. Fizemos o parque, fizemos uma série de programas e também é fundamental reconhecer que na condução desses programas, na licitação do maior campo de petróleo, o campo de Libra, em todas as concessões de aeroportos, em todas as concessões de rodovia. No modelo, na mudança do modelo de portos, houve uma coordenação de uma mulher paranaense, a ex-ministra Gleici Hoffmann. Por que eu destaco esses investimentos? Primeiro, porque eles resultarão numa melhoria da competitividade dos nossos produtos e da nossa economia. Em segundo lugar, porque eles representam mais estímulo à produção e à geração de emprego. Eu entendo que garantir isso é tarefa do governo, não é achar que vai puxar a qualquer situação. É saber que a tarefa do governo, respeitando o esforço e a determinação de brasileiros e brasileiras, respeitando e sabendo da importância do apoio de suas famílias, criar oportunidades para que esses empreendedores de todo o Brasil possam investir, produzir mais, gerar mais emprego e progredir na vida. Esse é, eu diria, o norte, a direção da minha política, do compromisso do meu governo. Com todas as mulheres e homens batalhadores do Brasil. E eu queria dizer para vocês que o Brasil hoje, ele experimenta uma euforia empreendedora. É essa euforia empreendedora, essa determinação de homens e mulheres de ter seu próprio negócio, que é um dos fatores que explicam por que o Brasil não teve, diante da crise, uma redução do seu nível de emprego. Então, temos de ter clareza que esse sonho da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, que é ter o seu próprio negócio, ser dono do seu nariz, é algo que modifica toda a economia do país. Para a minha alegria, as mulheres representam hoje 63% do total dos microempreendedores individuais. Aquelas pessoas que não tinham formalização e que hoje podem ter o seu negócio, ter os benefícios da Previdência e pagar o imposto numa só guia. São 3.800.000 microestabelecimentos, onde a mulher, a autêntica integrante da classe batalhadora do Brasil, suplementa sua renda ou tira o total da sua renda por meio de seu pequeno negócio, que permite que ela concilie a sua atividade doméstica, de mãe, de dona de casa e a sua atividade profissional, que até muitas vezes é realizada na própria residência. É importante dizer também que as mulheres são a maioria no universo do simples. As pequenas e microempreendedoras são a maioria no universo do simples. Respondem hoje por 52% de todos os estabelecimentos. catalogados no simples, o que é muito significativo, quando a gente lembra que as micro e as pequenas empresas do país são 90% de todas as empresas do Brasil. Então, vejam vocês que presença significativa as mulheres têm no quadro empresarial brasileiro. Queridas amigas e queridos amigos, hoje eu tive acesso a uma pesquisa do SEBRAE. Essa pesquisa do SEBRAE mostra uma coisa fantástica. Mostra que 62% das mulheres se tornaram empresárias quando tiveram a oportunidade de se tornar empresárias. Houve oportunidade nos estudos e nas pesquisas e isso ficou evidenciado. Essa pesquisa demonstra, portanto, a determinação, a força e a insistência da mulher em solucionar seu problema, agarrando com as duas mãos a oportunidade que aparece. E faz com que elas percebam claramente que está diante delas a chance de melhorar a própria vida. Por isso, eu quero dizer para vocês que a minha obrigação como governante do país é descomplicar a vida das mulheres que conquistam posições, mas ainda enfrentam um emaranhado burocrático. Eu pedi ao ministro das micro e pequenas empresas a chamada Rede Sim. Nós vamos implantar a Rede Sim. O que é a Rede Sim? Ela terá, ela vai construir um número, ela começa por um número único, que é o CNPJ. Aí, nós iremos, estamos construindo esse processo, unificar a inscrição estadual e a inscrição municipal. Nós sabemos que a empresa é uma só e o cidadão é um só. Por que então ele tem de ter tantos números? A gente pode ter um número só. Se já tem um número federal, para que ter outros números? Vamos construir um cadastro único. Quanto às licenças, 90% das atividades que são licenciadas são de baixo risco. Baixo risco ambiental e, portanto, baixo risco também do ponto de vista dos bombeiros e da vigilância sanitária. E não precisariam de inspeção prévia. Seu funcionamento deve ser autorizado na hora com fiscalização posterior. Aqueles que não se enquadram na classificação de baixo risco e há negócios que não se enquadram na classificação de baixo risco, eles serão previamente fiscalizados. Eu cito um exemplo que vocês assistiram, que é o caso daquela, daquela boate ou daquele lugar de dança, lá em Santa Maria, onde morreram muitos jovens e nós não podemos deixar que isso se repita. Então, essa é de alto risco, essa é fiscalizada. Uma atividade que não é de alto risco, ela pode ser fiscalizada a posteriori. Com isso, você desembaraça a abertura de negócios. Com essas medidas, nós pretendemos fazer o quê? Baixar o prazo de abertura das empresas para, no máximo, cinco dias. Além disso, eu queria dizer a vocês que nós vamos estabelecer e fazer vigente uma coisa que está na lei, que é o princípio da dupla visita. Como é que é o princípio da dupla visita? Nós vamos assegurar, devido ao fato que a Constituição reconhece que micro e pequena empresa é diferente de média e de grande. A Constituição e leis complementares, melhor dizendo, reconhecem isso. Então, o que nós vamos fazer? Já está na lei que tem o direito à dupla visita. Nós queremos implantar, na prática, o que está na lei, que é o seguinte, a primeira visita é de orientação. A segunda visita, aí sim, ou as visitas subsequentes, aí sim, é importante que a orientação seja cumprida. Mas, na primeira visita, muitas vezes, não está cumprido o que determina a legislação, até porque a pessoa, muitas vezes, não sabe do que se trata. Porque ela pode não conseguir ter, igual uma empresa média e grande, advogado e todo um sistema e uma estrutura que dê suporte. Por isso, nós estamos fazendo, em todo o Brasil, a caravana da simplificação, que é liderada pelo ministro Afif, para reunir a União, os Estados e os Municípios, nesse autêntico mutirão, para simplificar a vida das pequenas empresas. Nós, mulheres, nesse Brasil que nós estamos vivendo, e nesse momento que está por vir, teremos cada vez mais voz, poder e autonomia. Assumiremos cada vez mais responsabilidades pelas escolhas que vão moldar as nossas vidas, a vida das nossas famílias, das nossas empresas, do mundo do trabalho e do nosso país. Nós temos diante de nós imensas oportunidades. A ministra Gleice falou aqui, que nós damos prioridade para a mulher receber o Bolsa Família, porque a mulher dá prioridade para a família, para as crianças, em qualquer circunstância. Nós damos prioridade para a mulher ter a casa, do Minha Casa Minha Vida, no nome dela, quando ela é responsável pelos filhos. Nós damos prioridade para a mulher, no caso do crédito, para pequenas e médias empresas, quando o casal recebe o dinheiro. Cabe a nós, a nós mulheres, acreditar, investir, trabalhar, para que essa sociedade que nós estejamos construindo seja cada vez mais justa, mais equânime. E com isso, nós temos um mundo e uma nova história nesse mundo. Uma história que não discrimine a mulher. A Gleice falou aqui uma coisa para nós muito importante. A Gleice disse que a mulher, quando chega numa certa situação, ela é vista como mandona, exigente, etc, etc. A imprensa vivia me perguntando, escuta, presidenta, você é uma mulher muito exigente. E eu sempre completei, sou uma mulher muito exigente, cercada só de homens meigos. Porque, em princípio, os homens são meigos e as mulheres exigentes. Principalmente quando elas chegam a ser responsáveis por suas empresas, executivas. Quando elas chegam a ser presidentas, senadoras, deputadas federais, vereadoras, prefeitas. Mas elas são muito exigentes, ou seja, elas exigem que as coisas sejam feitas. E aí eu vou contar para vocês uma história. Os nossos companheiros sabem disso. Eu tenho um antigo professor meu, que é meu amigo, até foi professor meu e do nosso reitor, professor, que me dizia que construiu uma das grandes faculdades desse Brasil. E dizia para mim assim, sabe quem é que administra a minha faculdade? Eu falei, não, não sei não. Não tenho acompanhado de perto, então não sei. Ele disse para mim, só mulher. Falei, ah é, por quê? Ele falou, não, porque mulher, quando pega uma coisa, leva até o fim. A mulher, quando quer uma coisa, ela olha o detalhe, ela vai lá, ela mexe daqui, mexe dali e ela resolve o problema. E essa é uma questão que eu sei, que nós, nós damos a nossa contribuição. Acho que é muito bom também trabalhar com nossos companheiros homens. Mais uma coisa eu quero dizer para vocês, eu tenho muito orgulho no Brasil de hoje dessa infinita força e extraordinária capacidade que cada uma das mulheres desse país, da mulher mais simples, que está ali lutando para criar seus filhos, a mulher que batalhou e conseguiu ter uma posição de destaque na sua empresa, para cada uma delas. Eu acho que importa a dedicação que elas dão a si mesmas, a sua autovalorização, a sua autoestima, o desenvolvimento de suas famílias e com isso o desenvolvimento do nosso país. Eu estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Hoje, para mim, foi uma demonstração do tamanho da força da mulher paranaense, do tamanho da força da mulher empreendedora. E eu fico feliz, porque eu vi, eu vi em cada uma das faces das mulheres que estiveram aqui, estampado em cada uma delas, alegria da conquista e do sucesso. Muita sorte para cada uma e parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti